Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você divulgar link de afiliado no Facebook sem nenhum tipo de problema de bloqueio. Tem muita gente falando sobre a publicação de links de afiliados no Facebook e isso está causando bloqueio. Vou também te explicar o porquê você pode levar bloqueio no Facebook ao divulgar o seu link de afiliado. E também vou te mostrar uma estratégia simples para você divulgar o seu produto como afiliado pelo Facebook sem ter nenhum tipo de problemas com bloqueios do seu perfil ou da sua página no Facebook. Eu me chamo José Trajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital, mercado de afiliados e vendas online. Então se inscreve no canal, é totalmente gratuito e toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Lembrando que no conteúdo anterior eu criei um vídeo te mostrando como você fazer uma publicação no Facebook da forma certa. Inclusive esse conteúdo que eu publiquei no Facebook te mostra como você criar anúncios no Facebook AdSense para divulgar como afiliado profissional. Então dá uma olhadinha no vídeo anterior, também vou deixar na descrição e tem várias outras recomendações na descrição. Agora vamos para a tela do meu computador onde eu vou te mostrar todo o passo a passo de como publicar e divulgar o teu link de afiliado no Facebook. Vem comigo. Então o que é que geralmente eu faço para divulgar o meu link de afiliado no Facebook? Muita gente fala que é proibido, que tem problema de bloqueio. Eu vou te explicar o porquê isso pode acontecer. Então fica atento e vem comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Vou te mostrar como realmente eu faço para você não ter mais esse tipo de problemas com bloqueios no Facebook. Então, para começo de história, eu estou aqui no meu perfil. Eu posso fazer uma divulgação com o meu link de afiliado? Eu posso. Não tem problema nenhum. Inclusive eu vou te mostrar aqui, por exemplo, aqui eu tenho a minha página. Isso aqui foi uma publicação que eu fiz. Inclusive, no último vídeo eu estou mostrando como você publicar um vídeo no Facebook da forma certa, com mais de 10 minutos. E aqui eu tenho o link de afiliado, tanto aqui quanto aqui. Então assim, pode divulgar sem ter nenhum problema com bloqueio? Pode. Sem problema nenhum. Agora, o que não pode? Eu vou falar já já o que você não pode fazer. Então o que é que eu vou fazer? Vamos supor que eu estou aqui no meu Facebook. Eu estou aqui na linha do tempo. Eu quero divulgar um link de afiliado. Geralmente eu encurto esse link com o Bitly. Se você não sabe utilizar o Bitly, eu vou deixar na descrição desse vídeo um conteúdo que te mostra como fazer isso. Inclusive, eu vou deixar também um conteúdo bônus que te mostra como fazer com os links da Hotmart dentro da própria Hotmart. Se você está trabalhando com a Hotmart, você encurta dentro do próprio encurtador da Hotmart, que ela já tem essa função. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um link de afiliado aqui e vou fazer uma divulgação. Eu vou vir aqui, vou buscar, vou pegar esse link aqui. Veja que ele já está encurtado com o Bitly. Eu poderia colocar um link também, sem problema nenhum. Eu vou te dizer já já o que é que está causando bloqueio no Facebook. Então eu vou pegar aqui o meu link de afiliado com uma descrição. Vou diretamente no meu Facebook. Veio aqui o que você está pensando. E simplesmente vou colocar ele aqui. Vou avançar e vou publicar. Ele está perguntando aqui como é que eu quero publicar. Se eu quero publicar no meu feed normal ou se eu quero publicar na minha página. Eu posso publicar nos dois ao mesmo tempo. Só eu marcar aqui e ele vai publicar tanto no meu feed do meu perfil normal, como também na minha página. E aí eu clico aqui em publicar. Não vou publicar na minha página, vou deixar só no meu perfil. Vou clicar em publicar. Pronto. Ele já colocou aqui, já publicou. Se alguém clicar aqui, ele vai direto para a página de vendas do produto que eu estou divulgando. Que inclusive é uma ferramenta que clona e edita qualquer página de vendas para você que trabalha com o Facebook Adsense e com o Google Adsense. Principalmente com o Google, que agora está proibindo o link de afiliado. Então essa ferramenta é uma ferramenta extraordinária que realmente vai te mostrar como você clonar tanto páginas brasileiras quanto estrangeiros. Então aqui é o meu link de afiliado. Veja que levou diretamente para a página. Isso aqui não é um produto meu. Mesmo tendo produtos, trabalhando como produtor, também divulgo como afiliado. Certo? Então está aqui, está divulgado. Qual é o problema de divulgar link de afiliado no Facebook? Muita gente utiliza a estratégia de grupos no Facebook. Então o que é que as pessoas fazem? Elas acessam diversos grupos no Facebook e ficam pegando o seu link de afiliado e publicando em todos os grupos possíveis para poder vender. Isso é uma estratégia de amador. Isso é só afiliados amadores que fazem isso. Isso não funciona mais. Além disso, pode ser caracterizado como spam. E por esse motivo você toma bloqueio no Facebook. Não só isso, outra prática também é você pegar o seu link de afiliado e ficar colocando em comentários de outras publicações achando que isso não vai ser identificado pelo Facebook. Também pode ser identificado e você ser bloqueado. Outra coisa também que pode bloquear o teu perfil no Facebook é você divulgar produtos de promessas muito agressivas. Produtos de nicho black, produtos de emagrecimento que prometem coisas que não são viáveis para todas as pessoas. Produtos que prometem renda extra de forma rápida. São coisas que você precisa analisar a política de privacidade do Facebook para que você não tome nenhum tipo de bloqueio. E isso não é só para o perfil do Facebook. Isso é para o perfil de outras redes sociais. Só que o Facebook está em cima porque é muita prática de spam. É muito afiliado trabalhando de forma amadora e publicando de qualquer forma. Sem saber como realmente ter estratégias para publicar. Por exemplo, aqui na minha página eu fiz o que? Eu coloquei um conteúdo. É um vídeo realmente que te ensina como você criar anúncios no Facebook AdSense. Certo? Então ele vai te ensinar como você criar anúncios no Facebook da forma certa. E aqui realmente tem um conteúdo onde eu mostro a tela do meu computador. O passo a passo de como fazer essa criação. E na descrição eu fui aqui e coloquei um link de afiliado. Você também pode fazer isso trazendo conteúdos. Aqui eu tenho outro vídeo. Eu não coloquei absolutamente nada nesse vídeo. Mas eu poderia muito bem fazer essa publicação e colocar um link de afiliado nos comentários. Certo? Na descrição como eu fiz aqui. Então não tem problema. Qual é o problema? É você praticar spam. E eu vou te ensinar. Vou te mostrar como você publicar em grupos sem ter nenhum tipo de bloqueio. Tá? Agora, tome cuidado como você vai fazer essa publicação. Porque fazer a mesma publicação em vários grupos pode simplesmente bloquear. E o Facebook está atento a isso. Então pare de trabalhar como amador. Tenha uma estratégia. Faça. Crie um conteúdo que atraia as pessoas. Mas eu assim não quero criar conteúdo. Então trabalhe como um profissional. Trabalhe através do tráfego pago fazendo anúncios. Mas eu não tenho dinheiro para investir. Aí você precisa escolher como você realmente quer trabalhar. Se você não tem dinheiro para investir, você precisa trabalhar com conteúdos. E você não precisa aparecer para criar conteúdo e atrair as pessoas. Não tem outra forma de trabalhar como afiliado. Ou você trabalha criando conteúdo para atrair as pessoas. E demonstrar o seu produto ou serviço. Isso é como um afiliado profissional trabalha. Ou você trabalha com o tráfego pago. Que é criando anúncios para atrair as pessoas qualificadas. E vender o seu produto ou serviço. Eu ensino tudo isso na minha mentoria. Se você quiser saber como tudo funciona. O primeiro link da descrição. Você vai entender como funciona todo o passo a passo. E para você que não tem realmente condições de investir. Eu tenho um livro que te ensina como fazer isso. Um livro digital que te ensina o passo a passo de como fazer isso. Se você realmente quer ser um profissional. Então invista em conhecimento. Invista em como você realmente pode trabalhar como afiliado. Sem aparecer aqui no meu canal. Tem diversos conteúdos. Inclusive curso gratuito para isso. Então vou te mostrar como é que você pode publicar em grupos. Sem precisar colocar o seu link de afiliado. E sem ter problemas com bloqueio. Então eu aqui. Geralmente o que as pessoas fazem? As pessoas vão nos grupos. Acessam um bocado de grupo. Eu nem tenho grupo. Eu nem gosto de estar fazendo isso. Mas para a aula aqui eu vou te mostrar como funciona. Eu acessei esse grupo aqui. Eu cliquei em participar. Você pode pesquisar aqui os grupos. Coloca aqui o grupo público. Aí você vai achar vários grupos públicos. Então aqui eu já tenho um desses grupos públicos. E eu vou te mostrar qual é a estratégia que eu utilizo. Para não ter problema com bloqueio. É muito simples. Eu crio uma imagem que demonstra o meu produto. E nessa mesma imagem eu crio um link com o Bitly. E faço com que a pessoa acesse esse link. E aí ela vai diretamente para a página de vendas do meu produto. Como assim? Eu já estou aqui na página. Eu já estou aqui no grupo. Que eu acessei. Que eu estou participando. E aqui no grupo eu venho ou em discussão ou em compra e venda também. Funciona da mesma forma. Você clica aqui. Foto ou vídeo. Eu criei uma imagem específica para isso. Eu vou até te mostrar essa imagem. Como é que ela está aqui. Vou abrir. E eu criei essa imagem no Canva. Então está aqui. Eu apresento o meu produto. E aqui abaixo eu coloco. Acesse bit.ly barra oportunidade traço única 2024. Então eu vou publicar isso aqui. Quem acessar esse link aqui. Simplesmente vai diretamente para a página de vendas do produto que eu estou divulgando. E muitos produtores já tem esse tipo de criativo aqui. Você pode simplesmente pegar e dar uma editada. Certo? E fazer a sua divulgação. Então é através disso que eu vou fazer a divulgação. Selecionei aqui. Clico em abrir. Ele vai publicar aqui o meu. A minha imagem. Eu não vou colocar descrição nenhum. Vou colocar link. Não vou colocar nada. Para não ter problemas com bloqueio. Eu poderia colocar o link aqui. Sem problema nenhum. Eu não posso fazer isso em vários. Vou fazer em 10, 20 ao mesmo tempo. Não pode fazer isso. Porque isso é prática de spam. E por isso você leva bloqueio. Certo? Então eu vou deixar só a imagem mesmo. E venho aqui em publicar. Ele está publicando aqui. Pronto. A imagem foi publicada. Ainda não apareceu aqui. Deixa eu atualizar. Nesse caso aqui a imagem não apareceu. Por que? Às vezes. Para você vender aqui nessa aba de compra e venda. Os donos do grupo. Eles colocam uma configuração para aprovação. Então só vai aparecer a sua imagem quando for aprovado. Então você faz isso aqui em discussão. Você pode vir aqui em discussão. E aí você faz o mesmo processo. Foto ou vídeo. Seleciona a imagem. Vem aqui em abrir. E coloca aqui. Publicar. E aí em discussão ela aparece no momento que você publicar. Geralmente em compra e venda não aparece. Então está aqui. Eu acabei de publicar. E apareceu a minha publicação. As pessoas estão vendo aqui. Quem colocar no navegador bit.ly barra. E colocar isso aqui. E colocar essas informações aqui. Vai acessar diretamente a página de vendas do meu produto. Que inclusive eu já vou até pegar esse link aqui. Vou copiar. Só para você ter uma noção. Vou voltar para cá. Quem for no navegador e colocar essa informação aqui. Vai diretamente para a página de vendas do meu produto. E eu estou divulgando aqui como afiliado. Funciona da mesma forma. Então você pode utilizar essa estratégia aqui. Para você divulgar como afiliado em grupos. Mas tome cuidado para não estar divulgando a mesma imagem. Certo? Em vários grupos. Assim eu consigo simplesmente divulgar o meu produto. Com aqui um linkzinho simples. Cria um link simples. Para a pessoa simplesmente copiar esse link aqui. E ir lá na barra de navegação e colocar. Posso colocar o meu link de afiliado aqui. Também posso colocar. Mas não adianta fazer em vários. Ao mesmo tempo. Porque isso vai bloquear o seu perfil. Então tome cuidado com isso. Trabalhe como um afiliado profissional. E você vai ver que tem várias oportunidades. E várias estratégias. De você fazer a sua publicação. Com o link de afiliado. Sem nenhum tipo de problema. Mas também tome cuidado. Porque realmente tem perfis que estão sendo bloqueados. Por que? A prática de spam. Um produto proibido. Produtos com promessas agressivas. E isso realmente vai fazer com que o seu perfil. Seja bloqueado. Pode ter certeza disso. E pra você que ficou até o final desse conteúdo. Eu tenho uma oportunidade única e exclusiva pra você. É uma mentoria ao vivo individual. Onde eu vou te mostrar todo o passo a passo. De como realmente ser um afiliado profissional. E aprender estratégias de divulgação. Da forma certa. Sem ter nenhum tipo de problema com bloqueio. Nas redes sociais. Em qualquer outro local que você queira publicar. Inclusive eu vou te mostrar também estratégias avançadas. Pra você que quer escalar o seu negócio na internet. Primeiro link na descrição. Mentoria Evoluir Online. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. E vai fazer com que você entenda como funciona o processo do mercado de afiliados. E trabalhe com aquilo que você realmente tem satisfação. Então dá uma olhada. E qualquer dúvida. O meu WhatsApp está na descrição. Pra mim é sempre um prazer trazer conteúdo pra te ajudar. Não esquece de se inscrever. É totalmente gratuito. Um forte abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.